Mas o governo Lula não parece nem um pouco interessado em combater o crime organizado. Pelo contrário, às vezes parece até querer estabelecer diálogo. Ficou calado durante todo esse período em relação ao sujeito que cometeu uma das maiores atrocidades da história da América Latina. Agora, quando tem uma operação da Polícia Militar do Estado de São Paulo no litoral pra justamente investigar, prender e responsabilizar aqueles que mataram um policial, aí ele se pronuncia e diz que é um absurdo e que tem violação de direitos humanos sem ele sequer ter acesso aos dados da operação. Senhora Presidente, eu quero discutir aqui os requerimentos que eu subscrevi, que nós aprovamos em relação à Ministra da Saúde, sem dúvida nenhuma. Primeiro que é um absurdo, as esquerdas, o PT, o PSOL, o PCdoB, sempre falaram sobre negacionismo, sobre anticiência, sobre não ter vacina. Quando a gente tem a oportunidade de aplicar hoje a vacina contra a dengue, de um país que é um parceiro nosso, histórico, que é o Japão, com quem eu tenho contato direto com diversos ministros e que tem a maior boa vontade de fazer bons contratos com o Brasil pra gente aplicar essa vacina aqui, agora, e salvar a vida das pessoas agora. Esse mesmo governo que antes, na legislatura passada, quando era oposição, chamava os outros de negacionista, chamava os outros de obscurantista, hoje está fazendo exatamente a mesma coisa, e não tem nenhum tipo de escândalo, e não tem nenhum tipo de pedido de CPI, e não tem nenhuma representação à Procuradoria-Geral da República, nenhuma manifestação do Supremo Tribunal Federal, o governo não é obrigado a se explicar, né? Ou seja, uma grande hipocrisia, o fato de que nós poderíamos estar salvando vidas agora, hoje, e o governo não quer, porque quer esperar até 2024, quando nós vamos ter desenvolvido uma vacina nacional. Primeiro, a gente pode e deve continuar investindo no desenvolvimento dessa vacina nacional pra nós termos a nossa própria vacina. Agora, não justifica a gente ficar três, quatro anos sem vacina só porque o governo quer esperar que essa pesquisa fique pronta, né? Em relação também à convocação do ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, é muito irônico, né? Que o ministro dos Direitos Humanos tenha sumido, acho que foi raptado, sequestrado, ficou em cárcere privado, quando Maduro veio aqui pra este país, pro Brasil, pro Palácio do Planalto, e foi recebido com honrarias de chefe de Estado. Aí, um sujeito que manda torturar, matar, perseguir adversário político, caça direito dos seus adversários políticos, e isso reconhecido por presidentes de esquerda. Presidentes de esquerda, mas que, diferentes de Lula, são democráticos, defendem o processo civilizatório, como o Boric, no Chile, repudiam a ditadura e defendem que o Mercosul repudie e pressione a ditadura de Nicolás Maduro. Agora, Lula se nega. E o ministro dos Direitos Humanos ficou calado durante todo esse período em relação ao sujeito que cometeu uma das maiores atrocidades da história da América Latina. Agora, quando tem uma operação da Polícia Militar do Estado de São Paulo no litoral, pra justamente investigar, prender, e responsabilizar aqueles que mataram um policial das rondas ostensivas Tobias Jaguiar, aí ele se pronuncia e diz que é um absurdo, que tem violação de direitos humanos, sem ele sequer ter acesso aos dados da operação, sem ele sequer ter acesso aos dados da perícia, porque a perícia sequer foi feita ainda. ele já parte da conclusão de que a polícia é malvada, porque ele quer que ela seja. Já parte da premissa de que a polícia é fascista, ideologicamente está aos interesses do capital, e que massacra o povo pobre, sem ter nenhum embasamento fático pra fazer essa afirmação. mataram um policial do Estado de São Paulo, com a clara intenção de matar, foi um sniper do tráfico que matou o policial, que deixou uma família no Estado de São Paulo, e o ministro da Justiça disse que a reação é desproporcional, mas peraí, como muito bem disse o governador Tarcísio de Freitas, quem não reagiu foi preso, e está hoje sob custódia. Agora, quem reagiu foi pra vala, quem reagiu foi morto, como prevê nossa legislação. Meu amigo, tem uma ação da polícia, você saca uma arma contra a polícia, você vai ser morto, e o policial tem respaldo legal pra fazer isso. Pra além disso, pra finalizar, senhora presidente, em relação às escolas cívico-militares, primeiro, que são escolas que solucionam o problema de violência nas escolas, em locais dominados pelo tráfico. Em locais em que o tráfico alicia aviõezinhos dentro das escolas, quando aquela escola se torna uma escola cívico-militar, acaba o tráfico, acaba a agressão de aluno contra professor. Então, são escolas fundamentais pra preservar a educação de alunos que moram em zonas de risco, em zonas dominadas pelo Estado paralelo, em zonas dominadas pelo crime organizado. Mas o governo Lula não parece nem um pouco interessado em combater o crime organizado. Pelo contrário, às vezes parece até querer estabelecer diálogo. Pra além disso, sempre que a escola é transformada numa escola cívico-militar, os pais são consultados, os alunos são consultados, a comunidade é consultada. Nenhuma escola é imposta, goela abaixo de ninguém. Por isso, boa parte dos governadores escolheram manter esse modelo. Inclusive, o governador Eduardo Leite, que sofreu um ataque vil, covarde e homofóbico por parte de Jean Wyllys, que é uma figura absoluta abjeta. Ninguém nem sabe qual é o cargo que ele vai ocupar, só querem colocar ele no cabide de emprego. E ele faz um ataque covarde contra o governador simplesmente porque o governador tomou a decisão de manter uma política pública que não tem absolutamente nada a ver com homofobia ou não homofobia. Portanto, agradeço e parabenizo o trabalho dessa comissão de ter aprovado todos esses requerimentos que eu subscrevi e que vou estar atuando e recebendo esses dados e comparecendo na convocação e no convite dos ministros também para que eles prestem esclarecimentos em relação a todos esses pontos que eu levantei. Obrigado, presidente. Bom, primeiro eu gostaria de falar sobre o requerimento de meia-autoria que foi aprovado em relação à fiscalização do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Chegou até mim uma denúncia gravíssima envolvendo este conselho, que inclusive foi encaminhado à Controladoria Geral da União, de que houve, segundo essa denúncia da CGU, a compra de um imóvel pela quantia de 22 milhões de reais com o intuito de ser a nova sede do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Mas depois de oito anos em que compraram esse imóvel de 22 milhões de reais, até hoje esse prédio não se transformou na nova sede do Conselho. Ou seja, compraram um prédio de 22 milhões de reais, já gastaram mais alguns milhões com a segurança e manutenção do prédio, e esse prédio não se transformou na sede do Conselho. Além disso, no meu estado, no meu estado, o estado de São Paulo, na minha cidade, inclusive, a cidade de São Paulo, você também teve a compra e o abandono de um imóvel que é um exemplo da subsede do Cofito que está absolutamente destruído, abandonado e repleto de danos estruturais e fica na Vila Clementino. Apesar disso, este prédio abandonado, este imóvel abandonado no estado e na cidade de São Paulo, apenas no ano de 2023 já gastou 340 mil reais só com segurança privada para manter o imóvel em São Paulo. A gente tem imagens do local que mostram a gravidade do estado físico e a mal utilização da verba pública que já dura durante anos. Além disso, e essa é uma das denúncias mais graves que foram apresentadas, vislumbra-se a partir da denúncia e da consulta aos tribunais competentes que o presidente do Conselho é réu e já foi condenado na esfera criminal por homicídio culposo. Continua respondendo a processos, mas mesmo assim participou da última eleição e continua no cargo. Enquanto ele participa das eleições, participa naturalmente e regularmente, exerce as suas funções regularmente dentro do Conselho, ele impede que chapas de oposição à sua candidatura, ele impede que chapas de oposição à sua candidatura sejam protocoladas ou disputem contra ele por causa de pendências com a Secretaria Estadual da Fazenda. Ou seja, ele e o presidente podem disputar a eleição sendo condenados por homicídio culposo. Os concorrentes dele, que têm pendências com a Secretaria da Fazenda, que qualquer cidadão comum pode ter, não podem disputar, não podem, tem uma interferência política para que eles não possam disputar contra o presidente. E, para finalizar, senhor presidente, em relação a este requerimento, há diversos indícios de irregularidades que contrariam o Acordo 96 de 2016 do Tribunal de Contas da União, que determinou diretrizes para a transparência do Conselho. E, quando a gente consulta o portal do Conselho, tem várias inconsistências. Só para citar algumas, falta de informação sobre dia, data, custo de viagem, então a gente não sabe o quanto está sendo gasto em supersalários, em jetons, em abusos de uso de dinheiro público nesse Conselho, custos de viagens, não dá para consultar a íntegra dos procedimentos licitatórios, ou seja, não tem como a gente fiscalizar se a licitação está sendo feita de acordo com a lei 8666, de acordo com a lei de licitações, ou se não está sendo feita de acordo com a lei de licitações, e, portanto, eu agradeço, colegiado, por ter aprovado essa importante fiscalização. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. um que você